Fora pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o Niche for Split Hit e hoje pessoal um vídeo bem especial pra vocês. Hoje eu estou aqui com a minha namorada, a Andressa. Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? E hoje, manos, ela vai comprar um carro e tunar aqui hoje, pessoal. Ela vai escolher aqui o carro, vai fazer a tunagem dela e vamos ver o que vai sair aí. E pra quem não sabe, a Andressa também tem um canal no YouTube, tá? Chama Andressa Mix TV. O link tá na descrição do vídeo, demorou, manos? Também vai ser um vídeo nosso lá no seu canal, né? Sim, vídeo super engraçado, vamos lá e assistam. É, manos. Lá a coisa, lá o bicho vai pegar, velho. Então vamos lá. Manos, antes de começar o vídeo, a Andressa, ela já pesquisou aqui um carro pra não ficar enrolando muito, né? Qual que é, Andressa? Essa caminhona é tona, hein? A picape Chevrolet C10, essa aqui mesmo? Isso, acho da hora pra caramba essas caminhonas tona aí. Nossa, a caminhoneta aqui, ela é da hora. Ela tem bastante nível de customização, tá vendo? Então vai ter bastante modificação pra ela. Vamos lá então, manos. Ó Andressa, sua primeira tarefa é ir até a garagem, tá? É bem pertinho. Eu vou te guiando, tá? Como se fosse um GPS. Acelera. Nossa, tá bem lento. Vamos arrumar o motor dela, pelo amor de Deus. Vira pra esquerda. Isso, ela vai reto. Ai, amor. Siga em frente. Ela tá lerda porque tá original. Ela que tá lerda, não é amor? É, ela tá originalzinha. Nossa, ela tá bem lardona mesmo. Não, mas a garagem é aqui do lado, relaxa. Tá. Vira à esquerda de novo. E na próxima, você vira à direita, tá? Tá. Aqui? É aí, aí mesmo. Tem uma roia. Na próxima, vira de novo à esquerda. E a garagem tá por aí. Tem uma entrada aí, ó. Não. Não. Vai sem querer. Dá mais a ré aí. Andressa, você quer começar por onde? Quer que eu controla pra você? Eu quero que você controla. Tá, eu vou controlar e ela vai falando pra mim, tá? Eu não mexi muito ainda, não mexi ainda. Quer começar por onde? Vem lá, pintura, suspensão. Suspensão. Suspensão do carro? Tá. Você vai fazer um carro pra quê? Pra drift, pra off-road, pra corrida ilegais? Pra corrida? Corrida ilegais. Combina mais da hora. Com mais da hora, corrida ilegal. Não, esse carro combina... Faz pra corrida ilegal, então. Esse carro combina pra off-road, mas o off-road... É isso que vai falar. Mas o off-road, esse jogo é muito chato. É? É muito chato. Então, faz pros eventos ilegais que são mais da hora, tá? É um carro chumadão, pronto. Os eventos ilegais são top demais. Tá, vai ser um carro chumadão, mas é pra evento legal. Quer suspensão no qual? No talo? Vamos ver, olha aí que da hora. Nossa, tá ficando da hora já. Quer colocar mais uma coisinha aqui que vai ficar bem legal? Hum. Suspensão ar? Claro, é isso. Ficou da hora demais. Falei pra você, mano. Falei pra você que vai ficar da hora. Ó, ele tem barra no teto, tá? Uma luzona, igual o Bruno Barr colocou na caminhonete dele. Sério? Nem vi a caminhonete dele ainda. É muito legal, não. Você não quer, né? Não. Tá, os vidros. Você quer em subfilme ou você quer sem subfilme? Meio. No meio? Assim, mais ou menos. Aí, exatamente assim. O capo do carro tem três opções, ó. Essa aqui muda um pouquinho na frente, ó. Tá vendo? Não, não, não gostei, não. Esquisito, né? É branquilhore de final. Parece um binóculos. Original que vai da hora. Então, beleza. Grade do radiador tem quatro opções. Então, tem essa, essa e essa. E a original, né? Volta. Essa daí. Essa aqui? É. Ficou da hora? Ficou da hora. Então, beleza. Pode trocar também o para-choque, tá? Vamos ver se tem isso. O para-choque tem bastante opção. Pena que não tem como ver de longe, né? Tem, ó. Tem? É, esse é o máximo, o mais longe possível, porque a caminhonete é muito grande, ó. A caminhonete é muito grande. Essa aqui? É. Ficou da hora, né? Sim, sim. Divisor, tá? Tem essas opções aqui, mas eu acho que esse carro não combina, né? Não. Ó, dá pra trocar também o farol do carro, tá? Ah, eu acho que tá bonitinho. Ó. Quer colocar uma cor? Não, eu preferiria de nome. Tá. Temos aqui o paradama dianteiro também, ó. Tem bastante opção. Opção de algum ou essa aqui é o original? Deixa eu ver se é original? Esse é o original. Ah, eu preferi o original também. Tá. Esse carro não fica legal? Mexidão muito assim nas peças aqui. Ele é mais da hora do clássico, né? É. Retrovisor. E dá pra deixar sem também, como tava no original. Sem também. Tá. Curtiu alguma, não? Aí, volta. Essa aqui tem um degrauzinho, né? Da hora, né? Da hora. É, deixa assim. Gostou? Aham. Tá, beleza. Aqui atrás também, do paradama trazer, dá pra trocar, tá? Ó. Aqui ele aumenta um pouquinho. A gente mesmo, mas picava aqui perto de casa. Parecido, né? É estilo aquela que eu quero. Vai passando. Aí, volta. Essa aqui? É, deixa tudo aí. Tá, beleza. Ó, traseira. Deixa eu ver aqui. Tampa do porta-malas. Tem essa e tem essa? Não. Esse aqui tem mais. Original, né? Original, dona. Tá. Sistema de som. Vamos colocar um alto-falantezinho. Que é invisível, né? Alto-falante invisível. Aerofólio. Tem três opções. Eu acho que esse carro não combina muito, não, né? Placa do carro. Dressona. Pronto. Dressona. Agora, para-choque traseiro. Gostou de algum? Não. Deixa eu ver. Aí, volta. Para frente. Aí, deixa eu ver. Esse aqui? É. Acho que ficou legal. Ficou, não. Estou doida. Combinou com aquela saia na lateral que você colocou. É da mesma marca. É isso que eu falei. É da mesma marca. É, vou ensinar. Agora temos aqui o difusor. Ah, não dá para colocar, tá? Porque você colocou aquele ali. Escapamento. Morpão, escapamento daorão aí. Grandão. Vamos ver. Esse aqui é grande. Bem grande, tá vendo? Uhum. Depois tem esse aqui. Esse aqui fica na lateral. Não. Esse aqui não? Uhum. Nossa, ficou meio estimadão atrás, né? Agora tem também as luzes traseiras, tá? Aí, ele deixa assim. Assim? Você acha? Não, acho que o outro era mais bonito, né? Não, amor. Acho assim ficou melhor, hein? Ficou, né? Quer parar o último, então? Vamos. Agora vamos as rodas, né? As rodas, né? É. Vamos ver que não vai achar interessante. Que combine, né? Porque... Pessoal, a gente acabou escolhendo essa roda aqui que a gente achou que combinou mais. É, mas vou fazer um pequeno corte aí. Porque demorou um pouquinho para escolher, tá? Demorou. Mas ela escolheu esse da work aí, mano. Ficou da hora, na moral. Pronto, mano. Você coloquei atrás também, tá? Velho, ficou muito da hora. Olha isso. Tá ficando da hora pra caramba. Tá ficando da hora demais, mano. Nossa. Vamos ver uma pintura agora pra ele? Vamos. Você quer procurar uma pintura aqui na aba comunidade? Que alguém que já fez? O que é que eu crio pra você? Uma cor? O que você quer? Eu quero ver da biblioteca primeiro. Tá. Aí, se a gente não gostar de uma, a gente faz alguma. Beleza, então. Nossa, meu Deus do céu. Ai, que coisa linda. Eu acho linda. Caraca, que da hora, velho. Nossa, que lindo. Já gostei. Já dou nota 8. É da hora porque tem essa moda de carro velho, sujo, né? Eu acho da hora pra caramba. Existe essa moda. Uhum. Da hora. Olha só, vai pro lado. Nossa, eu conheço esse carinha aqui. É o Otis, não é? Sei lá. Amigo do Relâmpago McQueen, mas tá meio mal feito. Ah, essa aqui eu conheço. Ô, louco. Isso aqui é do parceiro meu. Mora na gringa lá com a drift. Parceiro? É. Que parceiro. Cara, eu gostei do primeiro. Eu achei muito da hora. Será que bastante gente baixou ele? Downloads 500 e 8. 8 pessoas, né? Tá em primeiro no Yalta, tá? É, então. Ele tá lindo demais, gente. Tá em primeiro no Yalta. Curtiu isso aqui, então? Eu gostei. Eu gosto da moda de enferrujada. Vou colocar. Tem o nome certo pra essa moda, tá? Mas eu esqueci, mano. Ferruja. Pra quem souber aí, coloca aí nos comentários qual que é o nome dessa moda de carro que é embaixado enferrujada que o pessoal tá fazendo em Fusca, faz também em picape. Os carros antigos eles fazem. Eu esqueci. Em Kombi, né? Kombi também. Como fica da hora. Vamos ver o seguinte, ó. Agora o motor, tá? O motor dele já vem com um V8 de 175 cavalos. Só que, como é um carro pesado, por isso que ele acaba sendo um pouco lento. Entendeu? Não tem como dar uma melhorada, né, Elisão? Tá, mas eu acho melhor trocar de motor. É. Eu vou colocar o fone de ouvido agora pra gente poder ouvir. Tá. Coloca você. Você vai escolher, vai. Vou deixar agora você, então, escolher, tá? Pelo som o motor, beleza? Tá. Então, tem 10 opções. Esse aqui é o original. Tá ouvindo? Tô. Esse aqui é a segunda opção. Não. Nossa, é que o que você fala, tá? Tem 8 opções. Falei 10, mas são 8, tá? Eu mostro. Tá parecendo o escapamento de moto. É, esse aí tá uma horinha. Mais caro! Nossa, tá mó caro. É, eu sempre vou pelo mais caro. Não, não tem problema não. Eu tenho 2 milhões ali e meio. Ah, eu sou rico. Eu gostei desse. Então, beleza, então. Você colocou o motor V6 forjado, Andressa. As outras peças eu não vou mexer, senão vai acabar com o meu dinheiro. Beleza? Tá no Elite já também, então tá de boa. Aqui eu ligo o carro, então ele ergue, ó. Ah, tá. Ele ergue. E aqui ele abaixa, ó. Ah, tá. Beleza. Aperguei e abaixar. Pessoal, comenta aí o que você achou da picape da Andressa, mano. Comenta aí. Sejam bonzinhos comigo, porque esse estilo aqui é só pra quem curte melhor. É só pra quem curte. Muita gente não vai gostar. Muita gente não gosta. Mas eu tô ligado que tem um pessoal que curte. Eu achei muito linda. Eu gostei demais. Eu e o Igor gostam. A gente quando vai em encontro de carro antigo, a gente acha da hora. Ele é mais carro assim. Bom, mas vamos lá pra fora, então. Agora a Andressa vai pilotar essa picape. Vamos ver o que vai acontecer, hein. Bora lá. Andressa, se concentra. Pega as dicas que eu te falei. Freia na hora certa. Que você não vai ter problema, tá? Eu? Vamos lá. Vamos lá. São oito jogadores, tá? Ó, o regaço já começa. Não, não. O rio. Vai, 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 vai. Por que eu sempre caio no rio? Você gosta de água? Talvez é isso. O calor. Ou você tá precisando tomar banho, né? É louco. Que isso? Tomar banho. Acabei de tomar banho. É que você usou o dinter agora. Você percebeu? Gente, que regaço. Cara. Calma aí, calma, calma. Dá ré. Vira um pouquinho. Aí, vai, vai. Eu tô terrível. Não. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá, dá. O seu carro é bem mais rápido que ele. Vira aí. Aqui, pra direita, esquerda, 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 esquerda. Ah, continua agora. Vamos ver se você consegue. Meu Deus, mas você tá íntimo. Tá, então vamos ver se você é o zíker da balada. Se você consegue ganhar, fica sem o zíker. O André se arregou, tá? O André se arregou. E eu peguei o controle. Tá muito rápido o carro. Eu tô conseguindo dirigir. Eu peguei o controle aqui. Vamos ver. Vamos ver, ó. Vamos ver como o Eagles sai. Olha só. Não, não. É porque de noite a cidade é mais movimentada. Não, mas eu tô falando assim. O carro tá pesado. Não, é pesado. É pesado mesmo. Mas você tá saindo bem. Eu sou ruim mesmo. Já tá em quinto. E aí a polícia do esse? Tem polícia ainda? Tem, de noite tem polícia. Vai, então vai. Nossa, até parece, né? Ó, não é primeiro, André. Quer tentar agora? Não, vai. Quero que você ganhe. Eu volto pra você. Não, mas com a polícia no sacolo agora. É, até parece. Não dá mais. E eu tá de primeira aí. Aí eu estaria em um etapa, com certeza. Então, André se arregou. Eu arreguei porque eu sou terrível. Arreguei. Eu sou horrível com esse negócio. E temos primeiro lugar. Eita, feca. Eita, feca a polícia. Nossa, ver a polícia ali é. Ó, pessoal. Assim que eu terminei o evento aqui, mano. A polícia veio atrás de nós. E eu vou passar pra Andressa agora. Tá no nível 2 de procurado. Vai, Andressa. Sua missão é fugir da polícia, tá? Essa é a sua missão. Pode ir pra onde você quiser. Tá? Vai pra onde você quiser. Entra nos becos. Vamos ver se você consegue fugir da polícia. A polícia esse jogo é difícil, hein? Fala pra você. Não é fácil, não. Nossa, o seu carro tá quebrando. Tem que consertar o carro, Andressa. Você quebrou demais. Você vê um posto de gasolina, você tem que passar nele pra você consertar o carro, tá? Tá. Se não, já era. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Não, riu. Você caiu no rio, perdeu vida e foi presa. Foi presa, amor. É, pelo menos, seu carro ficou bonito, né? Hã? O carro... Ah, tá. Agora tá feio, já. É, eu tô falando do vídeo, assim. Mas do vídeo, seu carro pelo menos ficou bonito. Ficou da hora. Comenta aí, pessoal, então, o que você achou do Chevrolet C10 da Andressa, mano. Comenta aí. Dá uma nota pra ela de 0 a 10 pro carro dela. Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Que é muito importante pra mim. Se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito. Se inscreve também, cara, no canal da Andressa, que o link tá na descrição do vídeo, beleza? Vai sair um vídeo nosso, comigo com ela lá. Não é gameplay, tá? Já aviso pra vocês. É, mas é um vídeo engraçado, beleza? Então, pessoal, vamos nessa. Valeu, até mais. E fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho